Olá pessoal, isso aí é mais um vídeo e a gente tá mexendo aqui com o conserto de centrífica. E agora nós queremos fazer o seguinte, a gente vai ver se consegue mostrar pra vocês algumas partes importantes desse conserto de uma centrífica Miller. Essa aqui é uma Miller antigona, sabe? Não muito, muito, mas ela também é muito boa, tá pessoal? A centrífica boa. A gente vai precisar tentar mostrar pra vocês. Eu acredito que a gente vai conseguir, porque ali está o motor e eu vou deixar aqui bastante grande a nossa lanterna, vai que tá clareando aí. A gente aproximou um pouco, porque a lanterna não vai resolver nada agora de dia. Bom, o que eu quero fazer aqui? Eu quero ver o seguinte, se esse fio daqui até aqui, ó, onde tá na energia, não tá quebrado em algum lugar, tá? Se ele tiver quebrado, o problema vai aparecer. Se ele não tiver quebrado, também vai aparecer. Vou ligar aqui em uma tomada e vou usar o multímetro. Deixa eu ligar aqui. Já liguei, pessoal. Agora, como tá na tomada, de novo, eu vou colocar o multímetro em 250. A gente não pode deixar o multímetro aí em uma energia, num nível baixo, porque pode queimar ele. Vamos ver se tá vindo energia aqui. Tô colocando os dois fios do multímetro em um jet na tomada. Vamos ver se a energia tá vindo. Ó, pessoal, aqui tá vindo energia. Então, a gente vai dar uma pequena tréguazinha e volta já pra continuar. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. O aparelho mostrou que tá vindo energia aqui. A chavinha pode até tá com problema, mas agora a gente vai ligar. Ó, vamos ligar direto aqui os fios. Liga, olha aqui, gente. Liga assim. Coloca os dois fios, que é da energia, ligado no cabo da energia. Tá? Ó, roncou. Deu um barulho aqui, ó. Deu um ronquinho. Isso é interessante. Agora, já que ela deu um ronquinho, A gente tem um capacitor aqui de... Deve ser de 15. E o dela não é diferente. Esse motor aqui tá queimado. Então, nós vamos tirar o capacitor dele. E vamos ver se a centrífuga vai funcionar. Olha aqui. Amarelo e o preto tá na energia. Agora vai o vermelho e o preto, que são um par no capacitor. Esse capacitor, ele é pra tá bom. Vamos fazer um teste aqui, gente. Liguei aí, ó. Devagar, hein. Um pouco de barulho. Um pouco de barulho. E aí, ó. E aí, ó. O nosso capacitor é de 15. O grande é tomado também. Vamos ver se eu consigo encontrar um capacitor um pouquinho mais forte. Olha o quanto demora para a paragem. Centrícola sem freio é um problema. Deixa eu ver agora se eu levantando a tampa se ela vai parar. Vamos ver. Freia um pouco. Deu uma boa segurada aí. Deu uma boa segurada. Então a gente já sabe que provavelmente tem algum problema lá em cima no fio. Pode o fio estar quebrado e pode ser a travinha lá. A chavinha, o interruptor que não está trabalhando. A gente vai precisar ver aqui qual é a capacidade desse capacitor. Quantos microfarads ele é. Difícil para ver. A letra é muito miudinha e está escura aqui. Mas eu já dou um jeito. Para enxergar ele. Mas agora eu vou pegar um capacitor de 20 ou 25. Vamos ver esse aqui pessoal. Se vai ficar mais legal. Esse aqui é de... Vamos ver quantos microfones. Aqui é 15, mas é 15 e é um capacitor bom. Aquele outro parecia 15, mas eu acho que ele deve estar bom. Podrinho, né? Fraquinho. Eu vou colocar esse. Esse é de 15 microfarads. Só que ele é um capacitor... Parece bem sadio. É um capacitor praticamente novo. Ou é novo, tá? Então vamos ver se o motor arranca rapidinho. Porque a centrípeta tem que arrancar rápido. Se ela arrancar muito lerda, ela não vai ter força para iniciar. Vamos ver. Lerdeza ainda, ó. Sabe o que está aparecendo, gente? Que esse motor é 220. Está aparecendo. Mas eu ainda não tenho certeza. Então eu vou procurar algumas coisas que eu estou precisando. E vou tentar mostrar para vocês se esse motor é 220. Pessoal, geralmente o motor 220 tem uma tarjazinha vermelha. E aqui só tem uma tarjazinha branca com letras pretas. Então isso aqui está tudo para ser 110. E para ser sincero, ele é 110 volts. Está ali ó. Escrito 127. Ele é bem miúda. E bem escura. Vamos ver. Mas ele é 127. Então se ele está devagar, pode ser que o capacitor dele não é aquelas coisas. Então a gente vai procurar um capacitor de acordo com os valores que o motor pede. Por enquanto, o motor não me pediu muita coisa. Mostrou apenas que ele é 110 volts e está bem fraquinho. Parece que está ruimzão. Parece um motor sem... Deixa eu ver. Parece que está com rolamento ruim, pessoal. Parece rolamento ruim. O rolamento, se estiver ruim, faz isso. Eu vou procurar aqui, pessoal. Eu vou ver se eu encontro um capacitor melhor. Um capacitor melhor e não basta um capacitor. Eu preciso mesmo arrumar isso aí. Porque eu não sei se ela é 110 ou é 220. Às vezes tem uma tarja enganosa ali. Mas isso não é possível. Vamos ver. Aí, vamos voltar para cá com o nosso trabalho. Agora a gente quer ver aqui a capacidade certinha desse motor. Um capacitor. Olha aí, pessoal. Ele é... Realmente ele é... Ele usa um capacitor. Capacitor... De 20 microfarads. Um capacitor de 20. E a capacidade do motor é exatamente 127 volts. Eu não sei o que mais que ele tem. É tão interessante. Que esse motor não tem força. Está fraco. Então ele usa um capacitor de 20. Quer dizer que esse capacitor aqui não é o ideal. Eu posso colocar um de 20 ou de 25. Para que ele tenha uma força bem legal. Aqui vai dar... Esse aqui é 15 microfarads. Mais 10%. Mas o capacitor aqui está bem parecendo um capacitor. Que não é 110, mas 220. Deixa eu ver. Se o capacitor for 220, gente. Também não trabalha o negócio muito bem. 400 volts. Esse capacitor é 220. Porque quando o capacitor é 220, marca 400 volts. Geralmente é isso. Quando ele é para usar em 220, marca 400. Quando ele é 110, ele marca 250 volts. Então esse é um capacitor 220. Certo, pessoal? E o capacitor 220 não vai dar um... Não vai dar aquilo que a gente espera. Eu vou dar um tempinho para vocês aí. Vou deixar a galera aí respirar. E enquanto isso eu vou encontrar aqui um capacitor. Eu estou vendo um lá. Vou colocar um outro capacitor. Aqui está muito trancado para trabalhar. Já estou até mudando de lugar, pessoal. Já estou até mudando de lugar. Deixa eu ver esse aqui quanto que é. Aqui tem um capacitorzinho pequeno. Esse aqui poderia ser o que eu preciso. Mas ele não está mostrando que está meio sujo. Daí nem com a lupa a gente consegue enxergar. Vou limpar aqui. Vamos ver se eu consigo ver agora. Essa lupa aqui ajuda muito a gente. Para a gente poder enxergar as coisas. Mas olha que aqui nem com a lupa dá para enxergar. Ah, esse aqui é 25. Esse aqui é 250 e é 12 volts. Mais... Mais faiute que aquele lá ainda. Mais para aquilo. Vamos ver o outro aqui. Esse aqui é 25 volts. Vamos ver se esse aqui está bom, pessoal. Porque às vezes é 25 volts, mas está puro. Porque aqui o que tem de capacitor abandonado e jogado por fora. Coisa que não presta mais. Vocês vão ficar doidos de ver. Esse aqui também não presta. Olha. Eu vou experimentar esse aqui. Esse aqui é 25, hein. Esse seria o capacitor. E olha gente. O tamanho do capacitor não regula muito, tá pessoal. Olha. Olha o tamanho desse aqui. Eu vou tentar fazer uma ligação com ele em uma tomada aqui. Para ver se ele estrala. Quando o capacitor está bom, gente. Você coloca uma tomada. Encosta na energia. Ele dá um estral. Ele se carrega de energia, tá. Vou fazer um teste aqui. Olha. Olha. Está vendo? Você coloca direto na tomada. Direto. Não tenha dó nem medo. Tá. Não explode. Olha aqui. Esse capacitor está bom. E talvez seja esse o capacitor que nós vamos precisar aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Agora sim. Vou ligar para ver o estouro. Quer dizer. Brincadeira, gente. Vou ligar só para ver funcionar. Não vai estourar, não. Ele vai funcionar. Vamos ver. Não deu. Certo. Vamos ver nessa. E por que não funcionou? A gente ainda não sabe. Espero que não tenha faltado energia. Pessoal, eu acho que algum fio se conectou. Ah, certeza. Aqui, ó. O meu jumper. Meu jumper. Sabe o que é jumper, pessoal? O jumper é um fio emendado. É você fazer um gancho de fio no outro. Ó. Liguei com jumper. Agora eu coloco na tomada. E o capacitor é 25. Capaz de funcionar. Vamos ver. Olha aí. Nossa, galera. É só que eu vou fazer. Olha aí. O que eu não sei. Agora eu vou pegar os altistas. Olha aí. E aí. Já o que vocêح deve? Tá, cara. Vê. Vê. Tá ligado. Agora tô ouvindo. Agora eu vou tentar ligar aquela chave. Agora eu vou levantar só pra ver se vai parar. Vou levantar outra parte. Demora pra parar. Mas não tem problema. Se ela demorar pra parar mas funcionar bem... Olha aqui. Eu expliquei pra vocês no outro vídeo. Eu não consegui tirar os parafusos. Por quê? Parafusos de centrífuga do litoral e máquina do litoral. Geralmente você não tira os parafusos porque eles apodrecem. Mas tem que furar, cometer a furadeira em cima. Uma broca, né? E aí assim você consegue talvez fazer alguma coisa. Centrífico em máquina do litoral é um problema. Isso é uma notícia meio ruim pra mim que tô querendo consertar no litoral. Eu acho que não é bom negócio. Fora o risco de não dar certo. Ó pessoal, vou fazer a ligação ali ó. Vou usar um alicate com a mão. A mão não tá entrando ali. Um alicate com o alicate talvez. Tá vendo meu amigo? Não é fácil. Isso aqui é chatinho demais. Então vou mudar. Tá vendo? Você pega o alicate fazendo um ganchinho dele. Coloca lá. Às vezes vai dar certo. Mas talvez não. Se não der certo, o que vai acontecer? Infelizmente não vai dar certo. E não vai dar. Por quê? Tem que levantar muito isso aqui ó. Vou ter que abaixar ela. Ou colocar outro fio. Poderia ser com o meu alicate pequenininho que desse certo. Mas eu vou tentar ainda. É muito fácil colocar essas peças ali debaixo gente. É um lugar bem ruim. Até que enfim. Esse eu consegui. Tem lugar que o alicate não entra. Você paga os pecados que deve ou isso que não deve. Ó. Esse aqui vai. Acho que vai ser um pouquinho mais fácil. Espero que sim. Não é tão fácil não. Vamos ver. Olha. Consegui. Agora. Olha aí ó. Vai trancar tudo isso aqui ó. Agora coloca de volta ali ó. O cabinho. Aia ó. Na minha barriguinha está funcionando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, pessoal? Obrigado aí. Até o próximo vídeo. Vamos encerrar por aí. E a gente volta na sequência. Vamos estar trabalhando provavelmente com esse aqui. Até mais. Muito obrigado. E se inscreva no canal. Deixou o seu like. E até. Fui. Fui.